Hoje é o dia da cultura e o quadro Outro Olhar mostra um tipo de artesanato indígena transmitido de geração a geração. Os calapalo ensinam aos filhos a arte de produzir adornos com as conchas de inhu. A produção é da Associação ao Lucumã e do coletivo Calapala de Cinema. Associação ao Lucumã e do coletivo Calapala. Associação ao Lucumã e do coletivo Calapala de Cinema. Associação ao Lucumã e do coletivo Calapala de Cinema.